E aí queridos, tudo bem? Caçador Fatih de volta no Solo Plays no Battlegrounds, momento que vem com a brilhante do jogo. O lado militar é o caminho. Espero que vocês gostem de mais esse vídeo de Battlegrounds, se você gostar não esqueça de deixar o seu like e comentar. Eu sei que está saindo menos vídeo de Battlegrounds, mas o jogo está muito difícil atualmente, a galera está ficando realmente muito boa. Então, produzir um bom conteúdo para vocês está cada vez mais difícil. Então, para a gente meter o caçador aqui é foda, velho, é foda. Chega na quarta e quinta kills, você está muito exposto, está embaçado. Mas eu acho que vai dar bom, vambora. Isso aqui é importante também, porque assim, quem acompanha as lives vê como é difícil jogar quando você vai jogar um squad, um duo e tal. Jogar o modo solo é a melhor maneira de você treinar mira, de você treinar recoil, de você treinar tudo o que é necessário para você se dar bem no jogo. Então, essa série é uma série que eu gosto muito de trazer para vocês, porque eu acho que o vídeo fica muito divertido, né? Fica muito legal, fica uma jogatina bem dinâmica. E além de tudo, me ajuda quando eu vou streamar lá na Twitch, fazer nossa live de Battlegrounds, está rolando ali com uma frequência bem gostosa. Fico sozinha a frequência de Battlegrounds! Aí, pelo menos, quando a gente está lá ao vivo, a gente tem um desempenho um pouco melhor, né? Esses dias foram meio correria, eu estou jogando um pouco menos. Infelizmente, porque eu gosto muito desse jogo, meu Deus do céu. Mas o Bologna vai ficar louco aqui, moleque. Cara, vambora, confio em vocês, saco dele nesse like, vamos quebrar recorde, moleque. Que é a hora! Mano, o tiro parece muito aqui dentro, velho. Parece que tem um maluco de escopeta e eu acho que é S12K. Se for S12K mesmo, eu só ganho dele se eu tretar a distância, velho. Nem com colete 3 eu ganho desse cara, Bruno. Bom, agora eu estou vindo de lá. Eu quero ir para a treta, de fato. A cara é que tem o luxo e não tem como ir para a treta, né? Puta, mas quanta mochila 2, hein, velho? Vou abrir a casa da mochila do Patice. Puta, colete 1 é triste. Uma mirinha aqui, beleza. Dá para encarar umas 3. Mano, está todo mundo da base 20, está morrendo já, velho. Normal travou, velho. Vocês viram? Eu tive que ajeitar a mira no passo, mano. Eu vou abrir a casa da 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 casa Beleza Deu bom, mano Pelo menos na primeira trocação que a gente enfrentou aqui a gente ganhou Gira, mano Eu não consegui controlar o recall, velho Eu tinha certeza que eu ia morrer ali Se fosse qualquer cara que tivesse um pouquinho mais de noção do jogo Tinha me matado ali Fechou pra Milta A maioria de fechar pra Milta é que Milta já tem cara lá Já tem cara armado lá Mano, eu tô muito chateado, velho Eu quase morri, mano Nossa, eu tô muito chateado, velho A trocação era pra ter sido fácil, mano Peguei? Peguei? Peguei Ah, caraca Eu tô muito chateado Ah, caraca, eu tô chateado assim Pô, Paty, mas você ganhou, você tá chateado? Tô chateado porque se fosse um cara com um pouquinho mais de noção eu tinha morrido, mano Eu só ganhei essa trocação porque o maluco era horrível E aí a gente ficou um pouco chateado, né, mano Nossa, que balita, rapaz Nossa, segundo eu não vou acertar não, né? Vou tirar o pneu do carro dele Opa Opa Calei, vamos? Calei, vamos? Calei, vamos? Ah, velho, sério Porra, tava foda, mano Tava acertando um tiro preciso de cá Como eu já tinha dado uma bala, sabia que ele tava machucado Aproveitei e só finalizei aqui Só que chamei muita atenção, mano Então se tiver mais alguém aqui na base militar Sabe onde eu tô, tá ligado Isso é um grande problema que eu enfrento agora Eu vou sair daqui Meio com cautela Vamos tentar lutar esse cara aí, brother Ver o que eu acertei dele ali Espero que não tenha sido da cabeça Ah, não, aliás, espero que não tenha sido Ah, não, tô de colete 2, né Não, tô de colete 1 Eu posso meter o pedágio, brother Meter o pedágio pra ver se fosse uma boa, hein Beleza Hum, puta vida Que sorte do caralho Beleza, beleza Beleza, você, você Tamo limpo, né Ok Muito obrigado, amiguinho Foi um bom presente que você me deu aí Uma 4x, tá maneiro Vamos pro pedágio, então Foda que é pra não ter munição 762, né, mano Foda que é pra não ter munição Mano, o repórter tá 6 e o avião passou muito longo, velho Dá pra eu dar um pulinho lá Vem ter um tempo de alguém cair e pegar a carne e vir pra cá Mas qual a chance, né, mano Eu já sei até onde eu vou, velho Tem um ponto aqui no repolho Ah não, 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 ah não, sério? Tá conseguindo empurrar ela? Não buguei. Puta que raiva, velho. Tá, ninguém veio aqui, tanto que tem milha 4x aqui em cima parada. Inclusive vou pegar, mas por enquanto vou manter a 2x nessa arma aqui. Beleza, mano, também tem equipamento, hein, velho. O loot face foi maneiro. Eu queria ir lá fazer um pedajão, velho, mas é porque se as vezes eu der sorte de lutar um bagulho maneiro aqui, o pedajão vai fazer muito mais sentido, né, porque eu tô de colete 1 e pãs. Não estou aguentando muita treta. Ah, mano, é sério que eu... Tem dia, né, velho, que a noite é foda. Vambora. Passar aqui pro fora. É aqui que eu queria chegar, ó. Esse ponto aqui normalmente tem um loot maneiro. Mas bem hoje, só porque eu vim, não tem nada, né. Vou ver alguma milhinha por aqui, ó, uma 2x. Já tenho, não preciso de mais uma. Tem uma laser, tem uma escopeta, tem mais uma 2x, ok. É. Não é sempre que a gente dá sorte, né. Não tem problema de fechar essa bagaça. Eita. Tem que correr pra ponte lá. Pior que tu se encarra agora, né. Tem uma motinha ali, ó. Vamos pegar ela. Dá pra dar uma luteada ainda, né. Mas eu não vou ficar sem moto aqui não, mano. Vou acelerar o loot. É, vamos pegar, velho. Talvez valha a pena eu agilizar ir pra ponte, mano. Talvez esteja enrolando muito. Tô com medo de chegar lá na ponte e ter cara lá. Não vai ser nada agradável chegar na ponte e ter alguém me esperando. Pior o seguinte. Dá tempo de lutear, mano. Vamos fazer um zelotinho básico aqui. Deixa eu ver aonde eu vou lutear. É um acaso que as vezes tem coisa boa nela, então eu vou nela. Vou escolher a dentro dos lugares que eu vou, mano. Porque eu não tenho tempo de lutear tudo. Então vamos tentar pegar só os lugares que possam ter algo interessante. Por exemplo, um boost é interessante. Daqui a pouquinho no jogo... Putz, eu deixei um white fit pra trás, né. Mas tudo bem. Eu tenho dois. O sonho é que ele é achar um colete ou um capacete 3, velho. Não sei se tem arma. Dificilmente trocarei tiros daqui. Ah, mano. Que merda, né, velho. Esse colete 1 aí pode destruir meu jogo, mano. O último lugar que eu vou lutear vai ser o galpão ali, né. Dá pra passar por cima desses containers. Dá pra dar uma olhadinha. Mas depois tem que ir embora. E aí... Oh, meu Deus! Coletinho 3. Coletinho 3. Coletinho 3 pra nós. Já cola um capa. Acho que é demais, né, mano. Beleza, mano. Um coletinho 3, um capa 2. É, o capa 3 ia ser essencial. Uma mira 8, então, nem se fala. Mas deu bom, velho. Foi um bom loot, né. As casinhas também é boas, mano. Na verdade, ele sai correndo. Não queria me apavorar pra ir lá pro... Vambora, velho. Nossa, eu não queria como eu não quero me apavorar pra ir pro safe. Perdi a moto. Pior que eu acho que eu acabei de passar por ela, mas não tenho certeza. Eu não queria... Eu fui com a moto por dentro da cidade, né. Ah, eu não achei 762 também, né, mano. Puta, que vacilo. Eu até esqueci. Eu tô tão preocupado com as paradinhas. E também, mano, alguém mais eu vou matar, tá ligado? E esse cara que eu matar, ele vai com certeza ter... Só as coisas que eu preciso. Tá aqui a moto, né. Beleza. Foi a lona com você. Pati o fio matou. Eu tentei e ele escapou. Vamos por aqui. Não, isso é trap, né. Vamos ver se não é... Se não é trap. Limpo demais pro meu gosto. Limpo demais pro meu gosto. Muito longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, tem trap. Hmm, agora ferrou. Hmm, agora ferrou. Hmm, agora ferrou muito, velho. Ok. Oh, yeah. Pô, sério, mano? Como é que eu canto pra fazer mais de... Tá bom, vai. A gente é mais uma 4x, mas eu não preciso dela. Eu tô curado. Não quero mais boost. Mano, a gente tá tranquilão, velho. É, de loot eu já fiz o que tinha pra fazer. Agora eu ia ganhar, mano. Um colete 3, um capa 2. E muito o que fazer, não. Agora é jogar pra ganhar. Eu tô fazendo pedágio, só faz isso que tem um adversário a menos durante a partida, né? Porque, na real, agora vai ficar um pouco chato de jogar. Apesar de que fechou meio pra ponte, né, mano? Não deve fechar muito longe do posto, não. Opa. 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 Vamos pegar aquele cara lá? Aquele que tava vindo correndo ele sumiu, né, velho? Será que ela tem região safe com esse cara aí, né, mano? Vamos pro seguinte, vamos voltar pra cá Eu vou esperar aquele cara atravessar a ponte mesmo Ele não tem muita opção, ele vai ter que atravessar aqui Eu finalizo ele, a lista do sorte Ele tem um loot maneiro E depois as minhas costas são garantidas, né? Porque não tem como vir ninguém daqui Olha, olha, é agora Nossa! É, pessoal, é até o momento aí Temos duas snipadas e duas mortes, hein? Era ele que eu tava procurando, né, velho? Será que ele ficou fora do safe Vambora, velho? Já tinha esperado um pouquinho mais matar o corpo Seria esse perigo do carro Porra, amigão, mas cadê seu loot, velho? Você deixou lá atrás, mano? Puta vida, hein, bicho? Caralho, o carro andou muito, velho O que é o loot, mano? Porra, parça, cadê seu loot? Pior que eu não tô a fim de tomar esse choque, mano Não tenho visão do loot, olha que merda Saca, hein, amigão? Porra, mó balinha pra te matar pra você não dropar nada Brincadeira, né? Bom, tinha uma carne ali Se pede uma... Moura uma uma e pior uma grosa Bom, tarde demais, né, mano? Ai, ai Vamos avançar? Tchau Não tem uma espécie de terreno, é A cara de uma espécie de espalma, né? Então, agora tem o cara desses dois lados, tem tiro de arma pesada vindo aí, mas o maior problema na real é que o cara que tá ali, ele tá protegido, né, ele tá com algum cover, eu não tenho vantagem nenhuma em atacar aqui. Eu acho que tem um cara ali. Ficou complicada a minha situação, mano. O cara da cara tá ali, ó. Bom, eu vou matar ele, mas eu quero observar onde ele vai antes. Ficou da puta, mano. O cara veio patrita comigo mesmo assim. O pior não foi nem ele vir patrita comigo. O pior foi ele entregar minha posição pra outro filho da puta, ó o cara dele, ó. Caralho, velho. Cusão, mano. O cara me fudeu, velho. Caralho. me fudir mano, esse cara ele me ferrou tanto mano, não faz ideia que eu vou fazer como ele me ferrou mano, que merda, pior que o cara devia ter loot maneiro ali, eu não peguei mano. O problema é, eu ouvi o barulho do tiro do cara, eu tenho uma noção da direção que ele tá, mas eu não faço ideia de onde ele tá, tá ligado? Eu vou temporariamente jogar de car, mas é meio que um erro, mano. Mano, se eu tivesse de 4x ali eu tinha morrido, tá ligado? Tem alguém silenciador. Que merda né mano, ficou enrolada a situação aqui pra mim, porque eu tô nesse abertão da praia, a água até pode me salvar um pouco mano, vou nunca pegar esse negativo aqui até aquela pedra velho, agora que vai ter que ela deitada na grama mano, é isso que mais bem tristeza velho. Reg readings terreno, tô fulgando. Ótica, né? Se eu não vejo o cara, o cara não me vê Eu não consigo pensar em um lugar pra ir, mano Honestamente Eu não consigo ver Eu não consigo ver Vai vir cara daquela casa, vai vir cara de lá, eu tô safe. Eu vi tiro ali, pô, não cheguei nem perto de bater minha meta né mano, eu tenho que parar de querer ganhar mano. Bom, agora já acabou, qualquer possibilidade de usar a Kar né mano, se o cara não me veja. Eu vou dar o primeiro tiro do engage com a Kar, dos outros eu dou com a Star né. Falta comendo ali, tem 3 vivos, um eu imagino que tava naquela casa, não imaginei, mas não tá não. Vou ter aquele que tava deitadinho lá no fundo, são 3 vivos, não fechou pra mim velho. Bom, ela tá de a Kar me silenciada, tá dali o tiro. É o seguinte, eu não vou dar a cara não mano, eu vou esperar. Vou esperar e vou tentar dar a cara depois. A ganância de ganhar no jogo estraga a nossa meta né velho, eu não cheguei nem perto, mas tem 5 mano. Tudo bem que teve 2 na iPad, sensacional, mas eu queria muito ter ganhado essa partida aqui matando 10 velho. Ou pelo menos ter matado 10, não precisava nem ganhar, tá ligado? Essa árvore não tá safe, a próxima árvore tá safe, mas até chegar na próxima árvore é possível que ela tenha me vista. O que eu posso fazer é ir pela praia né. Bom, vamos esperar, vamos rodar todos os buchos que eu tiver. Na real o que eu tô esperando aqui é que essa mili que tá aí, esse mili, não sei se é homem ou se é menina, que ele entregue a paçoca agora no final né. Não tenho como ir pela praia por causa do choque. Ah, eu tenho que ir lá reta mano, eu vou ter que ir lá reta e agora é tempo de ração brother. Ficou, ficou, não ficou legal não, não ficou confortável a situação não. Ficou, ficou legal não. Opa. Sério, mano, sério, mano, que hora é pra lagar, filha da puta Tô vendo ali, ó Pow! Tamo junto, deixa seu like se você gostou, mais uma vitória solo Não bati a meta, me desculpem, mas rumo aos 10 kills É nóis, molecada, beijo e tchau